Música Ouve-se o jubilo de todos os povos, os reis se dobrarão ao Senhor. Ouve-se o umbrado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos, que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará, leu de juda. Leu de juda, leu de juda, prevaleceu. Leu de juda, leu de juda, leu de juda, prevaleceu. Música Ouve-se o jubilo de todos os povos, os reis se dobrarão ao Senhor. Ouve-se o umbrado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos, que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará, leu de juda. Leu de juda, leu de juda, prevaleceu. Leu de juda, leu de juda, prevaleceu. E os povos verão e virão, assim iam aprender suas leis. Pois a sua justiça governará. Leu de juda, leu de juda, prevaleceu. Leu de juda, leu de juda, prevaleceu. E os povos verão e virão, assim iam aprender suas leis. Pois a sua justiça governará. Leu de juda, leu de juda, leu de juda, prevaleceu. Leu de juda, leu de juda, prevaleceu. Leu de juda.